A equipe do Romu recupera o veículo em pouco tempo após ele ser furtado, é a ação da 08, vai lá. Veículo furtado próximo ao Clube Cristóvão, questão aí de poucas horas depois, a equipe da Romu 08 consegue recuperar o veículo. Vou conversar agora com o Garrido, saber como é que foi. Bom Garrido, inúmeros veículos são recuperados todos os dias pela Guarda Civil de Piracicaba, né, entre furto e roubo, veículos furtados, roubados, as equipes acabam recuperando. Não foi diferente nesse dia, conseguiram recuperar o veículo aí. É, exatamente, Nento. A gente estava em patrulhamento pelo bairro Monte Feliz e avistou um veículo Uno, da cor cinza, né, o qual tinha sido irradiado pela nossa central, que teria sido furtado nessa madrugada, né, às três horas da manhã, perto do Clube Cristóvão. Então, foi feita a pesquisa aí via o COP, InfoSeg, e o mesmo estava constando como produto de furto, o qual foi recuperado aí pela equipe. Vai ser levado ao pátio da Celetran, uma vez que o proprietário, a vítima, não foi localizada. O mesmo vai tomar ciência depois e retirar o veículo no pátio. Agora, suma importância entrar em contato aí, né, fazer o boletim de ocorrência e entrar em contato com a Guarda Civil, né? É, exatamente. A gente só vai conseguir recuperar o veículo uma vez que seja feito o boletim de ocorrência, senão o carro não consta como produto de furto e o bandido pode... Passar do lado, nem perceber. Também. E outra, o bandido pode aí efetuar roubos e outras coisas aí usando o veículo, que aí acaba caindo sobre a responsabilidade do proprietário, enquanto ele não faz o boletim de ocorrência. É, então isso aí serve de conselho aí, então se você tiver o produto aí, né, o seu veículo roubado ou furtado, imediatamente entrar em contato, porque como o Garrido falou, por vezes aí um atropelamento, até mesmo dentro de um crime, né, um furto, um roubo à residência usando o veículo, acaba constando aí e cai sobre o proprietário. É, exatamente. Até que você não faz o boletim de ocorrência, o veículo, o que é feito com o veículo, é a responsabilidade do proprietário. Quem que participou da ocorrência? Participou a equipe da Romulo 08, GC Zayala, Cabral e Garrido. Parabéns, equipe do Romulo, né, tá aí devolvendo o veículo, o veículo produto de furto, sendo recuperado pela equipe. Importante você entrar em contato. Polícia Militar 090, roubaram meu veículo da cor azul, tem um amassado na porta, passa detalhes. E também o 5-3 da Guarda Civil de Piracicaba, que a resposta, se Deus quiser, né, ela vem rápida através das equipes que estão nas ruas, protegendo o cidadão de bem. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.